Jornal da Manhã. Academia Internacional de Kung Fu. Aulas de Kung Fu, aulas de boxe chinês. Participe você também. Aulas para mulheres, homens e crianças com o mestre Heriberto Ferreira. Academia Internacional de Kung Fu com o mestre Heriberto Ferreira. Fone nove nove seis zero meia quatro meia zero oito localizado na Avenida Coelho Neto, bairro Boa Vista número quarenta, vizinho Assembleia de Deus. Academia Internacional de Kung Fu. Faça parte você também. Nove nove seis zero meia quatro meia zero oito. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto